Bom dia, terceiro ano! Vamos com a tia Adriana para mais uma aula de matemática. Para começar a nossa aula, eu preciso que vocês peguem a apostila 2 e abram, para mim, na página 147. Nós faremos correção no exercício 5. Vamos lá? Tá? Meninos, nesse exercício, nós temos uma caixinha com óculos de codorna. E a gente precisa encontrar duas multiplicações diferentes, ó, o exercício pediu, duas multiplicações diferentes para conseguir resolver esse exercício. Como que a gente pode fazer? Contando as fileiras. Olha, eu tenho uma, duas, três fileiras. Três fileiras. E dentro daqui, dessa primeira, tem quantos óculos? Quatro. E aqui? Quatro. E aqui? Quatro. Ou seja, quatro, quatro, quatro. Eu repeti três vezes o número quatro, que dá quanto? Doze. Porém, existe uma outra multiplicação que eu posso fazer para descobrir, que é contar as fileiras assim, ó, vejam só. Uma, duas, três, quatro. Então, eu teria quatro fileiras. Dentro dessa, quantos óculos? Três óculos. Dentro dessa fileira? Um, dois, três óculos. E dentro dessa? Três. Três, três. Três, 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 três. Eu repeti. Quatro vezes o número três. Então, pode ser assim também. Tem que ter as duas multiplicações. E as duas vão dar que valor? Doze. Muito bem. Terminou a correção, pego o vermelho e coloco certinho. Meninos, agora, enquanto a Tia Adriana organiza, abram a apostila na página 148, página 148. Vamos lá? Nessa página, também, nós temos aqui um quarteirão. E devemos encontrar a quantidade de casas, ó, escrevendo duas multiplicações diferentes. Vamos contar as fileiras? Eu posso contar assim. Uma, duas, três, quatro fileiras. E cada uma dessas quatro fileiras possui uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas. Então, quatro fileiras. Quantas casas aqui? Seis, 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 seis. Ou seja, eu repeti quatro vezes o número seis, que dá quantas casas? Vinte e quatro. Muito bem. Porém, existe uma outra forma da gente contar essas fileiras. Eu posso contar elas assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, agora, eu tenho seis fileiras. E nessas fileiras, eu tenho uma, duas, três, quatro casas em cada uma delas. Quatro, 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 quatro. Ou seja, eu repeti seis vezes. Qual o número? O número quatro. Então, seis vezes quatro. Que deu quanto? Vinte e quatro também. Pego o vermelho, coloco certinho no exercício. Nesta mesma página, nós vamos corrigir agora o exercício sete. O exercício sete diz o seguinte para nós, ó. Quantos pneus devem existir em um total de cinco carros? Eu expliquei para vocês que um carro, esse carro tem quantos pneus? Cinco. E esse? Cinco. Cinco, cinco, cinco. Ou seja, eu repeti cinco vezes. Qual o número? O número cinco. Então, cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vamos colocar a resposta. Letra maiúscula. Devem existir vinte e cinco pneus. Pego o vermelho, coloco certinho no exercício. Vamos agora para a página cento e quarenta e nove. Coloque aí na página cento e quarenta e nove para a tia Adriana. Nós vamos começar corrigindo o exercício oito. Nesse exercício oito, ele diz que a Alice, ó. Vamos grifar as partes mais importantes. A Alice, ela é dona de uma cantina escolar. E ela comprou seis fardos com seis garrafas de suco em cada uma. Então, meninos, quantas garrafas será que a Alice comprou? Vamos pensar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis fardos. Dentro desse, quantas garrafas? Seis. E desse? Seis. 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 E seis. Ou seja, eu repeti seis vezes. Qual o número? O número seis. Então, seis vezes seis, trinta e seis. Corrijam o de vocês e vamos colocar a resposta. Ela comprou trinta e seis garrafas. Terminou a correção deste exercício, pego o vermelho e coloco um certinho. Aí, nesta mesma página, agora nós vamos corrigir o exercício nove. Vamos lá? No exercício nove, diz que uma multiplicação, em uma multiplicação, um dos fatores é o seis e o outro fator é o oito. Então, nós devemos fazer seis vezes oito. Por quê? O seis é chamado de fator e o oito também é chamado de fator. São os dois fatores. E o resultado é chamado de quê? De produto. Lembra da nomenclatura que a Tia Adriana explicou? Fator, fator, produto. Seis vezes oito, quarenta e oito. Então, vamos colocar a resposta? O produto deve ser quarenta e oito. Feito a correção, coloco um certinho de vermelho. Meninos, agora nós vamos para a página cento e cinquenta. Abram nela, por favor. Nós vamos corrigir os exercícios. Onze e doze. Nesse exercício onze, diz o seguinte para nós. Que em uma festa serão colocadas quatro mesas e cada mesa terá oito cadeiras. Sendo duas cadeiras de cada lado. Tudo bem que vai ser duas de cada lado, mas essa informação não interessa para a gente resolver o exercício. Quantas cadeiras eu tenho? Quatro. Quantas mesas eu tenho? Quatro. Quantas cadeiras essa mesa terá? Oito. E essa? Oito. E essa? Oito. E essa? Oito. Oito, 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 oito. Eu repeti quatro vezes qual o número? O número oito. Então, quatro vezes oito, trinta e dois. Vocês devem fazer essa continha para a tia Adriana. Quem não fez, faça. E marquem a alternativa D. Vamos agora corrigir o exercício doze. Um arranjo de flores. Vamos grifar as partes mais importantes. Ele foi feito usando oito botões rosa, de rosa vermelha, perdão. Um e seis botões de rosa branca. Só que eu quero cinco. Cinco desses arranjos. Quantos botões de rosas brancas e vermelhas eu terei? Qual será o total de botões? Esse probleminha vai exigir da gente três continhas. Primeiro, não são os cinco arranjos? E eles vão usar oito botões rosa, de rosa vermelha, quer dizer? Então, oito, 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 oito. Cinco vezes o número oito. Então, de rosas vermelhas, vermelha, cinco vezes oito, que dá quarenta. E de rosas brancas? Também serão cinco arranjos, porém, com quantos botões de rosa branca? Seis. Então, seis, 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 seis. Cinco vezes o número seis, que dá trinta. Tranquilo? Agora, o que a gente tem que fazer? Somar essas duas quantidades para descobrir qual o total de rosas que ela vai usar. Quantas rosas serão? Setenta, meninos. Então, resposta. O total será de setenta rosas. Façam essa correção bem detalhada. Pega o vermelho e coloca o certinho. Meus amores, terminada essa correção, a Tia Adriana vai passar algumas páginas para vocês fazerem. Só que antes, eu vou dar algumas explicações sobre os probleminhas que estão nelas. Ok? Vamos lá? Já pega o marca-texto, vai fazendo junto com a Tia Adriana. Ó, vejam só a seguinte situação do problema. Vamos grifar o que é mais importante. Uma professora de arte separou os alunos da sua turma em sete grupos. E cada grupo recebeu nove folhas de papel colorido para fazer uma atividade. Então, qual deve ser o total de folhas que essa professora distribuiu aos alunos? Meninos, eu tenho sete grupos. Cada grupo vai receber nove, 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 nove folhas. Quantas folhas que essa professora distribuiu? Vocês vão pensar, ler o probleminha de novo e responder para a Tia Adriana. Ok? Vamos ver o nosso próximo probleminha. Em uma das mãos, nós temos, geralmente, cinco dedos. E em duas mãos, serão dez dedos. Então, quantos dedos haverá em oito mãos? Ó, eu quero oito mãos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nessa mão cabem quantos dedos? Cinco. E nessa? Cinco. Inés, cinco, 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 cinco. Então, pensem, façam uma pontinha e descobram quantos dedos eu tenho em oito mãos. Muito bem. O próximo exercício diz o seguinte para a gente. Leia na ilustração as orientações que o médico está passando para uma paciente. De acordo com essa informação, calcule o número total de comprimidos que a moça deverá tomar. Vamos ver aqui, ó. O médico está dizendo o seguinte, você deverá tomar quatro comprimidos por dia durante oito dias. Ela deve tomar quatro comprimidos durante oito dias. Quantos dias ela tem que tomar comprimido? Oito. Nesse dia, quantos que ela tem que tomar? Quatro. E nesse? Quatro, 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 quatro. Agora, eu deixo para vocês pensar nesses exercícios, descobrir que continha, fazer e colocar a resposta. Vamos para mais alguns probleminhas. Vejam só eles. O Alberto, ele é funcionário da prefeitura e está plantando árvores em uma área que será transformada em um lindo bosque para caminhadas e passeios ao ar livre. Ele plantou oito fileiras de mudas com sete mudas em cada uma delas. Como isso? Quantas mudas de árvore Alberto plantou? Esse eu vou deixar para vocês pensarem sozinhos, né? Pensa e tenta descobrir qual que será a continha, qual que será o valor, qual que será a resposta. Esse a Tia Adriana vai só ler ali junto com vocês. Ela não vai explicar ele. Vamos ver este agora. Amanda é costureira e está terminando de fazer oito fantasias. No total, ela usou 72 botões com a mesma quantidade deles por fantasia. Quantos botões há em cada fantasia? Meninos, prestem atenção aqui na Tia Adriana. São oito fantasias. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Juntando os botões, ela usou 72 botões. Ou seja, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito vezes. Mas, eu não sei que número. Eu só sei que tem um número que repete aqui oito vezes, que é usado em cada fantasia, e dá como resultado 72. Eu quero que vocês peguem a tabuada do oito e pensem. Oito vezes qual o número que dá 72? Vocês vão descobrir e resolver este exercício para a Tia Adriana. Vamos para o nosso último probleminha. Em cada um dos dias de uma semana inteira, semana inteira, semana inteira são quais dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quantos dias? Sete. Gabriel completa oito voltas caminhando em um parque próximo de sua casa. Quantas voltas ele completa nesse parque? Na semana toda. Meninos, ele anda quantos dias? Sete. Nesse dia aqui, ele dá quantas voltas? Oito. Inês. Oito, 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 oito. Pensem, façam uma continha, resolvam este exercício para a Tia Adriana e marquem a alternativa correta. Combinado? Meus amores, com base no que a Tia Adriana explicou, vocês vão fazer as correções das páginas que a Tia já falou e vão fazer também na apostila dois. as seguintes páginas. As páginas. A página 153 inteira. Na 154, apenas o exercício 5 e 7. Esses dois exercícios. E vão fazer também na página 155, o exercício 9. A Tia Adriana já fez um comentário sobre os probleminhas com vocês. Assistam o vídeo, pausa o vídeo, faz o exercício que a Tia já explicou, volta o vídeo para entender melhor se for preciso, né? Quantas vezes forem necessárias. Vocês podem voltar o vídeo e ouvir novamente a explicação da Tia Adriana. Meninos, então vocês vão fazer essas atividades. Feito essas atividades, vocês vão fotografar as páginas de correção e essas daqui e mandar para a Tia Adriana. Tem que mandar a foto da correção. A Tia Adriana quer ver se vocês corrigiram bonitinhos. assim como a gente costuma fazer em sala de aula. Combinado? Meninos, antes de finalizar a nossa aula, eu queria dizer o seguinte. Hoje é um dia muito especial para uma amiga nossa da sala. Quem que é? A Laira. Hoje é aniversário da Laira. Laira, parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida com tudo de bom que existe para você. É um dia de muita alegria, né? Meninos, então chegamos ao fim da nossa aula. Beijo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.